O vídeo produzido pela CNBB resgata os temas debatidos ao longo de seis décadas da campanha da fraternidade. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizou a primeira campanha da fraternidade em 1964, justamente um período em que a Igreja se abria para a participação cada vez mais intensa dos leigos, com a conclusão do Conselho Vaticano II. De acordo com o padre Emerson Detone, coordenador da Pastoral Presbiteral e coordenador da Campanha da Fraternidade na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, a campanha da fraternidade ao longo dos 60 anos se divide em quatro fases distintas. A primeira fase da campanha, ela esteve a serviço justamente da assimilação e também do colocar em prática as discussões do Conselho Vaticano II. Praticamente todas as primeiras campanhas tinham como tema, como lema, esta realidade do ser Igreja, esta consciência que nós cristãos e de maneira especial os leigos foram tomando a partir do Conselho Vaticano II. No segundo momento, nós tivemos as duas grandes conferências latino-americanas, de Medellín e Puebla, e aí então a campanha da fraternidade coloca-se a serviço destas duas conferências, tratando de maneira especial a questão do pecado social, da dificuldade que as pessoas enfrentavam, com esta denúncia destas realidades que causavam e causam ainda, né, nas pessoas uma espécie de sofrimento, a desigualdade, tudo aquilo que, a fome, tudo aquilo que faz com que as pessoas sofram, né, então esta denúncia do pecado social. Uma terceira fase, a realidade mais existencial, e agora nós falamos, a partir de 2015, de uma quarta fase, que seria com o Papa Francisco, ligado mais à questão do humanismo, o ser humano como um todo. Nestes 60 anos, a ação da CNBB teve e tem um papel fundamental na evangelização. Ela é uma ação evangelizadora da Igreja, e que não está ligada somente a este período quaresmal, né, ela se estende durante todo o ano, e muitas das nossas campanhas, elas permaneceram na Igreja, né, seja através de algumas pastorais e movimentos que foram criados a partir dela, ou então fortaleceu pastorais e movimentos que nós tínhamos. Basta recordar, por exemplo, a questão da pastoral da sobriedade, né, que ganha um impulso com aquela campanha da fraternidade, vida sim, drogas não, a questão da defesa da vida, a questão do meio ambiente, da água, todos foram temas tratados pela campanha da fraternidade, e que continuam na reflexão, ainda hoje, na nossa Igreja, nas pastorais e movimentos. A mensagem do Papa Francisco para a campanha da fraternidade deste ano faz referência à importância histórica dos 60 anos debatendo temas relevantes para a defesa da vida com base no Evangelho. Únume aos meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, num hino de ação de graças ao Altíssimo, pelos 60 anos da campanha da fraternidade. Um itinerário de conversão que une fé e vida, espiritualidade e compromisso fraterno, amor a Deus e amor ao próximo, especialmente aquele mais fragilizado e necessitado de atenção. Para o professor de Filosofia e Sociologia, Marcos Ogiliari, debater temas que dizem respeito à vida faz a diferença num mundo cheio de desigualdades. quando a base para as ações está no Evangelho. A partir das Escrituras, a gente tem o testemunho do apóstolo Tiago, onde ele coloca que uma fé sem obras é morta. Então, a preocupação que a Igreja traz todo ano ao debate social, acho que são temas que são muito pertinentes, são temas latentes dentro da sociedade e que exigem que as pessoas possam ter essa responsabilidade de poder conscientizar. Para a psicóloga Denise de Fátima Cúrpio, mestre em educação e especialista em esquizoanálise e pós-estruturalismo, intervisões psicossociais, o debate de temas como os abordados pela campanha da fraternidade sempre é salutar. Qualquer ambiente que promova discussões, debates, reflexões sobre, principalmente as relações sociais, com certeza, são de grande valia, né? Porque atravessam as relações cotidianas, as relações entre as pessoas, e isso independe de crenças, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.